Demoro Andava de cara feia Hoje tô rindo à toa Tenho o garrão da moda Já não ando mais a pé Tô bonito, tô podendo Odiado de mulher Demorou, demorou, demorou Mas minha vida me orou Demorou, demorou, demorou Mas minha vida me orou Eu que tomava cachaça Nos botretos sofiado Hoje que eu estou podendo Só bebo o isque importado Eu que andava sobrando Hoje sobra quem me quer Tô bonito, tô podendo Odiado de mulher Demorou, demorou, demorou Mas minha vida me orou Demorou, demorou, demorou Mas minha vida me orou Apostei no meu sucesso Acreditei no meu talento Graças a Deus e a minha viola O que eu plantei estou colhendo Nas parada de sucesso Nas parada de sucesso Minha viola tá timindo Tô bonito, tô podendo Meu hipope tá subindo Demorou, demorou, demorou Mas minha vida me orou Demorou, demorou, demorou Mas minha vida me orou Apostei no meu sucesso Acreditei no meu talento Acreditei no meu talento Graças a Deus e a minha viola O que eu plantei estou colhendo Nas parada de sucesso Minha viola tá timindo Minha viola tá timindo Tô bonito, tô podendo Meu hipope tá subindo Demorou, demorou, demorou Mas minha vida me orou Demorou, demorou, demorou Mas minha vida me orou Demorou, demorou, demorou Mas minha vida me orou Demorou, demorou, demorou Mas minha vida me orou